Ganhar respeito em Westeros costuma ser assim Mas na vida real, há maneiras de ganhar respeito e poder Que não envolvem demonstração de força, e sim ser quem realmente você é É por isso que no vídeo de hoje, usaremos o discurso de um homem morimbundo Para mostrar como você pode ser influente e impor respeito, sendo quem realmente é Antes disso, você precisa aprender a diferença entre força, manipulação e poder No contexto do vídeo, força é quando você consegue o que quer por meio de ameaças, punições ou incentivos É o método de controle mais usado em Westeros Por exemplo, quando Diamond ameaça a guarda real para que se junte à causa de Rhaenyra Quando escutam que serão queimados, todos concordam, porque não querem morrer Na vida real, muitas vezes, vemos a força em ação nas ameaças de demissão Ou nas promessas de recompensas por fazer o que é pedido Convencer por meio da força faz a influência sobre os outros ser extremamente eficaz Mas a lealdade dura só o tempo da ameaça ou do incentivo Assim que a punição ou a recompensa acabam, os punhais aparecem Outra forma mais sutil e duradoura de controle é a manipulação Que pode envolver mentir sem escrúpulos para fazer os outros agirem de acordo com seus interesses Geralmente, isso implica em dizer algo para que alguém faça o que você quer E omitir as partes que fariam essa pessoa agir de outra forma Otto Hightower faz isso no trecho a seguir, quando diz a Viserys que ele deve se casar novamente depois da morte da esposa Ele conta os fatos com a expectativa de convencer o Viserys a não se casar com Laena Velaryon por obrigação E dá a entender que sua própria filha seria outra opção, o que melhoraria muito a posição do Otto Na manipulação, as pessoas usam os próprios desejos disfarçados de conselhos E tentam convencer os outros de que determinada ação é boa para eles Mas na realidade, a verdadeira motivação é mudar as ações alheias para resolver um problema pessoal Marguerite Tyrell faz isso perfeitamente Veja como ela sutilmente convence o Tommy a se afastar da mãe Escondendo que é para sua própria conveniência Na maioria das vezes, essa é a forma mais usada de controle E pode ser aplicada a outras pessoas e vice-versa Pode ser um amigo que insiste em ficar até tarde para se divertir com você Em vez de admitir que não quer ficar sozinho Ou pode ser você sendo muito gentil com seu novo parceiro Suavizando seu verdadeiro eu e deixando para criar problemas quando se sentir mais seguro Mas não seja duro com você mesmo A maioria de nós foi ensinada a satisfazer nossas necessidades de forma indireta Apenas esteja atento às tendências manipuladoras que você tem Em parte porque, quando o lado egoísta do seu conselho for descoberto Você perderá respeito e poder Que foi exatamente o que aconteceu com o Otto e o Viserys Mesmo que ninguém diga nada, quando você manipula, aprende a não ser direto na forma de satisfazer suas necessidades O que impede você de conseguir o poder verdadeiro E o verdadeiro poder é raro Especialmente em Westeros Ele é obtido ao revelar os seus desejos e os acontecimentos de sua experiência Sem pressionar ninguém a satisfazer esses desejos e concordar com a sua verdade Isso torna você totalmente magnético Veja um exemplo no jantar de Viserys Ser sincero sobre seus desejos e verdades é mais fácil quando se tem sentimentos autênticos Que coincidem com o que os outros querem ouvir Ser mais complacente e ingênuo a partir de um ponto genuíno nos torna super magnéticos Então continue assim Mas quando na realidade sentimos dor ou um desejo que nos faz parecer fracos Pode ser mais difícil se abrir Portanto ouça algumas dicas sobre como se tornar mais forte E fazer com que as pessoas respeitem você por ser quem é Em primeiro lugar, quando iniciar uma conversa difícil, por exemplo Sobre algo que incomoda você em outra pessoa Expresse a complexidade de suas verdadeiras emoções Os sentimentos difíceis são ambíguos Geralmente são uma mistura de amor e dor, esperança e medo Assim como diz Viserys no início de seu discurso Em segundo lugar, assuma com clareza quando for pedir que se comportem de uma forma Que faça você se sentir melhor Ao contrário do Otto e Marguerite Que tentam esconder suas necessidades da outra pessoa Pessoas que têm um poder verdadeiro admitem o que querem alcançar É a melhor coisa a se fazer, mais uma vez Viserys demonstra isso claramente Se surgir uma situação de conflito de interesses Seja no trabalho ou tentando convencer um amigo a ficar até mais tarde Você pode admitir isso e usar ferramentas de persuasão Dizendo algo como Bem, eu sou parcial por esse motivo Mas acho que seria bom para você porque... E diga seus argumentos pensando na perspectiva dele O objetivo é admitir que o seu conselho atende as suas próprias necessidades Para que a outra pessoa possa tomar uma decisão informada Sobre o que é melhor para ela E continuar confiando nas suas intenções Em terceiro lugar O poder é mais eficaz quando é constante O pedido de Viserys foi ignorado assim que ele deixou a mesa E em grande parte porque ele usou a força e a manipulação durante toda a sua vida Ele pediu sigilo sobre a paternidade dos filhos de Rhaenyra Deu as costas aos seus três filhos mais novos Mesmo quando Aymond perdeu o olho E ameaçou constantemente as pessoas ao seu redor Para conseguir trazer as pessoas para o seu lado Esse processo não deve ser esporádico Portanto, não trate isso como uma estratégia de persuasão Em quarto lugar Não presuma que seus pedidos são exigências Ou seja, se você faz um pedido gentilmente E fica com raiva quando não consegue o que quer Estará quebrando essa regra Kristen Cole é o exemplo perfeito Ele vai até Rhaenyra pedir que ela fique com ele Aparentando certa vulnerabilidade Mas quando Rhaenyra o rejeita Kristen interfere no treinamento dos filhos dela Confronta um novo companheiro E mais tarde, coroa um meio-irmão como rei no lugar dela Por trás dessa máscara de vulnerabilidade Havia um pedido e uma ameaça Isso é usar a força E resultou na amargura que permeia Kristen Para não confundir exigências com pedidos Nossa última dica pode ser útil Sempre que você fica obcecado com o comportamento de alguém Ou quer que essa pessoa seja de determinada maneira Você está cedendo seu poder Isso pode acontecer em uma entrevista Quando você espera conseguir um emprego Com quem você gosta, quando espera ter um encontro Ou com familiares, quando espera ser compreendido Acabamos obcecados em situações como essas Porque acreditamos que a outra pessoa Tem a chave para a nossa felicidade É claro que as ações dos outros Podem impedir ou ajudar você a se sentir bem Mas no fundo Muitas das emoções que achamos que são impostas Na verdade são resultado de como tratamos a nós mesmos Quando somos aceitos ou rejeitados Por exemplo, Kristen tinha razão em ficar magoado Com a rejeição de Rhaenyra Mas o que piorou essa mágoa Foi a história que ele contou de que tinha perdido tudo Kristen, como muitos de nós Não conseguiu mais saber quem ele era Depois que descumpriu as normas sociais Como os costumes de Westeros indicavam que ele não tinha mais honra Ele deixou de sentir a honra que tinha em seu coração E que poderia ter permanecido em seus atos Porém, como o ego dele gritava Que ele não tinha mais nada Ele acabou deixando de lado Todas as experiências que a vida lhe havia reservado Como sentir a brisa do vento navegando no mar Ou simplesmente ter um cabelão incrível Parabéns, Sir Crispin Essa é a base do poder Não se trata de ter um cabelo bonito Mas de reconhecer tudo o que você tem E é Enquanto a força e a manipulação Acreditam que as outras pessoas devam fazer coisas Para que você fique bem O poder reconhece que elas só podem fazer com que você se esqueça Do bem que existe no seu interior Quando respirar fundo Sinta seu coração e encontre o seu poder Então verá que a rejeição não impede que você seja amado Ser maltratado não significa que você mereça Sair de um grupo não significa que você deva se sentir sozinho E ser aceito não indica que terá companhia Estar em uma posição de poder Faz com que você se preocupe menos com o comportamento das pessoas E se preocupe mais em se expressar com a autenticidade Deixamos de querer agradar os outros E, como Viserys, realmente desejamos Ter coragem de atender as nossas próprias necessidades E revelar quem realmente somos É a única maneira de os outros nos respeitarem Por sermos quem somos Todo o resto é só medo e respeito ao seu eu exterior Nem todos reagirão bem à nossa versão autêntica Com o tempo, aqueles que não nos respeitam serão filtrados Deixando o espaço livre para os que nos admiram Ao longo do tempo, tanto a sua experiência interna quanto a externa Se tornarão um bom suporte para a sua felicidade Esse é o significado de poder E, embora possa parecer desconfortável no início Se tornará mais fácil de viver Assim que você entender como funciona Se estiver procurando mais dicas Sobre como obter poder social rapidamente Talvez se interesse pelo nosso curso na Universidade Carisma É um curso detalhado Que indica exatamente o que você deve fazer todos os dias Para que em 30 dias você vá da insegurança ao carisma com naturalidade Sem ter que sequer pensar nisso Em vez de continuar falando É melhor mostrar o que alguns membros disseram a respeito do curso Estava no pior momento da minha vida quando comecei o curso Devido a um término amoroso O método que segui para me restabelecer Foi fazer exercícios, terapia E me inscrever na Universidade Carisma Antes eu era sempre um dos mais retraídos socialmente nos grupos Porém agora eu sou um, quando não o único Dos que tem mais carisma e confiança E ainda estou na metade do curso Eu recomendo a todos que tenham ansiedade social como eu E aos que tem medo dos silêncios em uma conversa Outro membro comentou Eu não era seguro de verdade Sempre procurava aprovação E me preocupava demais com as opiniões alheias Agora minha vida melhorou muitíssimo Graças à Universidade Carisma Hoje é mais fácil me conectar com os outros Ter boas interações E me sentir feliz Inclusive quando as coisas não saem como eu gostaria Fazer o curso foi uma das melhores decisões da minha vida Recomendo para todo mundo E por último outro membro falou Tenho muito mais confiança agora Que terminei os guias de atividades diárias E posso perceber a diferença na atenção E no respeito que eu recebo Minha vida está muito mais divertida Não é exagero quando digo que o carisma Literalmente ajuda você a conseguir Tudo o que deseja na vida Então muito obrigado por criarem a Universidade Carisma Garantimos que o curso mudará a sua vida Isso significa que você pode fazer o curso completo E se achar que não valeu a pena cada centavo É só nos enviar um e-mail Para obter um reembolso Caso queira experimentar Clique no link na tela Ou na descrição do vídeo Espero que tenha gostado do vídeo E nos vemos no próximo E nos vemos no próximo